Música Dona Eunice faz parte do clube da terceira idade paróquia São Sebastião que fica no Gama. Ela conhece bem o STJ, isso porque essa é a terceira vez que ela visita o Tribunal da Cidadania. Aqui é o salão de recepção do STJ, aqui é por onde os ministros passam. A visita começou pelo pleno, onde fizeram uma pausa para a foto. Depois o grupo conheceu o salão de recepções e também apreciaram a exposição Quatressência, que reúne obras de quatro artistas plásticos em cartaz no espaço cultural. A cada 15 dias, um grupo de idosos visita o STJ. Essa foi a primeira deste ano. A gente está bem animado este ano, está com grandes projetos, querendo evoluir nesse processo, de levar essa informação toda ao público idoso do DF e pretende formar mais e mais multiplicadores dessa informação. O gerontólogo João Batista de Medeiros tem 84 anos e muita disposição. Ele dividiu algumas experiências de vida com os idosos e deu dicas de como envelhecer bem. Temos que viver a vida, temos que movimentar o nosso corpo e fazermos o que eu chamo de devorteio, ou seja, uma volta no quarteirão de uma hora em uma hora, ou de meia hora em meia hora. Eu sempre que eu nunca consigo ficar duas, três horas sentados. E aqui fica o meu alerta. O grupo não ficou apenas sentado assistindo a palestra, não. Eles levantaram da cadeira e colocaram o esqueleto para mexer. Dona Terezinha conta que isso já é rotina na vida dela. Eu faço ginástica inibiótica duas vezes por semana e faço caminhada três vezes por semana. Pela primeira vez no tribunal, a dona Ana sai daqui com uma certeza. Voltaria quantas vezes for possível. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri